Me jana que você te aveu Tô tu podro, que o drão se lhe achou Que o desmano escopimos Ai, me já não, que você te aben Cangari, las das, les connavam em las das Que ande lumea, se o trai o ocho Cangari, las das, les connavam em las das Que ande o Cristo, se o trai o ocho Me já não, que você te aben Tô tu podro, que o drão se lhe achou Que o desmano escopimos Ai, me já não, que você te aben Cangari, las das, les connavam em las das Que ande lumea, se o trai o ocho Cangari, las das, les connavam em las das Que ande o Cristo, se o trai o ocho Cangari, as das, les connavam em las das Cangari, las das, les connavam em las das Que ande lumea, se o trai o ocho Cangari, las das, les connavam em las das Que ande o Cristo, se o trai o ocho Cangari, las das, les connavam em las das Que ande o Cristo, se o trai o ocho Cangari, las das, les connavam em las das